Ficou lá na grade, Caiossan e Lourinho. Caiossan e Lourinho. Fiquem dentro da minha quenna. Não fume. Tchau, tchau. Preciso de quebrada, tu te empoderado. Eu fui. Preciso de quebrada, só de empoderado, parar de chamar o crento de bombrilho. Bate-se cara no brilho. Bate-se cara no brilho. Preciso de quebrada, só de empoderado, parar de chamar o crento de bombrilho. Bate-se cara no brilho. Bate-se cara no brilho. Só que tu sabe que eu te mato, bote-se a tua dolezado. Fui impulsado que eu vou te tirar da batalha, porque tu tá aposentado. Por isso que eu faço freestyle nas minhas vidas. Eu sou sempre mais bolado que eu é o Caiossan. Por isso que eu tô vendo tu atrasado, teu verso tá aqui tudo cansado. Você não sabe o que é isso. Se eu chego em rap é compromisso. Vou te mostrando que eu faço tudo de freestyle e sempre eu tenho um encanto. Por isso que eu sou atacante. E hoje eu te boto no banco. Tá te achando com esse teu cordão que tu compro na rua grande que foi daí se montar. Não, cuzão. Tá ligado que eu vou na moral. Essa tua pulseira tá top. Com tampa de glacial que quer me tirar seu cuzão. Por isso que agora eu chego no ataque. Eu acho que essa aí tá faltando mais uma. Pra ganhar uma corrente grátis. Pegou a fita? É glacial agora eu tiro tua vida e já te ganho. Eu nunca apanho. O teu bug é lourinho e cabelo é castanho. Que porra é essa meu mano? Agora eu vou mandar tu tomar no cu. E aí é castanha. Me mostra o caju. Mostra o caju. Só que tu sabe que eu vou te mostrando minha rima que é verdadeira. Por isso que eu vou te mostrando que lourinho aqui sempre te mata e te amassa. Já disse que aqui nessa batalha tu não passar de uma paca. Não é? Você era de glacial. Tu lembrou que tu bebi ela lá na tua quebrada. Bebo na minha crevada mesmo. Tá ligado porque eu sou digno. Eu bebo na minha quebrada e também bebo a magnífico que eu sou magnífico. Pega essa fita cuzão. Se tu não entende agora aqui na moral. Vem falar de brama. Só que tu não bebes brama. É. Só que tu sabe que eu faço freestyle e eu tenho a proposta. Tô ligado que tu bebe a magnífica. Mas só que eu faço a plantação da roça. Você não entende o que que é isso. Por isso que tu é um vacilão. Bebe a magnífica e de noite vai dormir mesmo. O amacaxeiro na mão. Ah não. Não vem falar essas merda. Porque assim mesmo tu já te ferra. Tu trabalha com a mandioca que eles plantam na tua terra. Não é? Essa aqui é a fita. Tá ligado que eu vou aqui. Não posso fazer nada. Eu vou te gastar pra mim. Tu não é MC. Não. É plantar na minha terra. Sabe que o louro agora te deserda. Por isso que agora eu te mato nessa batalha. Caio Santo passou de feliz. Sabe que eu faço freestyle. Em cada vez eu tenho uma cicatriz. Na verdade hoje eu tiro todo o mal. Eu te arranco daqui pela raiz. Hum. É claro que eu tô infeliz. Tá ligado que tu é um arrombado. E tu tá feliz. Cheio de mandioca no rabo. Vou te falando uma coisa. Tá ligado meu parceiro que é sem caô. Na tua primeira rima. Foi isso que tu falou. Que porra de maca cheira aqui no rabo. Mano sabe eu sou letrado. Por isso que eu vou te mostrando que eu te amato. E aqui é sem ladalinha. Tô ligado que tu é o melhor. Tu ajuda a guardar um cheirador de pó. Por isso não adianta. Eu toquei na tua casa. Tu tem pra fabricar de farinha. Não. Mentiroso. Para de falar essa merda aí seu cuzão. Eu não cheiro pó. Eu sou da viqueira. E tu compra na minha mão. Vai te fuder pra lá. Tá ligado meu parceiro que eu sou cruel. Na minha quebrada teu nome não é lourinho. É teco fiel. Uou. Aê barinho pra batalha. Uou. Vê lá o dente que terminou. Olha como mano caiu o sã. Uou. Vê lá o dente de lourinho. Vê lá pra pegar caiu o sã. Gasta esse bicho aí. Gasta ele aí porra. Como é que eu vou fazer a nossa atividade do bicho, hein. No chão dele. Gasta aí. Gasta não, calma, mixto. Coberada é só pra criança. Não vou falar de maizini. É difícil e interessante. O que vai escorrer? GANHE! Não vou falar de maizini. Só que tá interessante. Isso que vai escorrer. GANHE! Uou. Uou. Olha a vibe. Olha a minha contagem. E aí Lourinho com cabelo preto, seu Zé Ruela Foi fazer teu pezinho e acertar a canela Tá muito feio isso daí no proceder Faz essa tua cara de fusão com esse teu desgracê Todo marcado, todo feio, vou te falar Quem cortou o teu cabelo não sabia disfarçar Só isso que eu tenho pra me te falar, sou o cristalheiro Eu sou MC e já fiz isso de barbeiro Fez curso de barbeiro, por isso que agora eu vou rimando Vou te mostrando que aqui cê pagou de lock Por isso eu mando rima sem suporte Já vi que tu é barbeiro, em questão de rima tu já bate no porte Tu não sabe o que é isso, rap é compromisso Você falou ainda agora que tava na biqueira Só que os teus versos sempre é ridículo E rima é questão de jogo, se for jogo eu tô na sinuca de bico Ei louco, primeiramente eu te falei que eu sou barbeiro Tu é diferente, tu é cabeleireiro Pegou essa visão, meu aliado, o arrombado Não fala essa fita pra mim porque eu vou ficar bolado Só que tu sabe que eu sou letrado Meu cabelo é um desgracê, o teu é feio, igualzinho, degradável Você não entende o que é isso, eu sou mais avançado Por isso que eu te digo de cristalho eu sou letrado Cristalino é letrado, só que tu já mandou quatro Foi mandar um desgracê na cabeça do desgraçado Vou te molar uma coisa Essa rima é minha, te dou tiro e chupo a balinha Tu chupo a balinha, tu é barbeiro Só que eu te mostro que tu é fraco Por isso minha rima é verdadeira Hoje eu te mostro como é que se faz uma trincheira Tu é barbeiro porque eu sei que gosta de segurar na cabeça Nada disso Pra mim tu é um bosta Tu sabe como fazer a tristeza, vou esperar na próxima resposta Tu me dizer como faz, sou verdadeiro Tu não serve nem pra ser ajudante de pedreiro Faço que ajudante de pedreiro, claro, eu não me mudo Por isso que eu faço freestyle de conteúdo Realmente eu sou pedreiro, eu faço a construção Tu não entende isso, se o tijolo tá no fundo, tá no rumo Me tirou, do que que é isso? Eu faço a de fase Mas a merda caiu da laje Não acaba de mim, vai acabar de cu Foi eu que comecei e eu nem comi, deu Tu quer falar que isso é besteira Vou te mostrando que eu faço freestyle Assim a rima incendeia Não adianta No freestyle eu sou melhor Tamar aqui o seu endereço Pra construir a guarda cheira do meu copo Ae, barilho pra passar E lá, o disco que terminou, o barilho falou ali E fez a diferença, saiu o santo E lá, pra fé Saiu o tos também